O Centro de Atenção Psicossocial, o CAPES, tem como objetivo a valorização da vida e atendimento a pessoas que possuem transtornos e especificidades. Com o objetivo de ajudar a população bacabalense, durante o mês de setembro, o CAPES fez diversas ações em alusão à campanha Setembro Amarelo. Por isso, a gente conversou com a diretora da unidade, a Karine do Vale, que traz mais detalhes sobre uma ação que ainda irá acontecer com o objetivo de valorizar a vida bacabalense. Olá a todos, nós estamos aqui no CAPES 2 de Bacabal, que é um centro de atenção psicossocial. O CAPES funciona de segunda a sexta-feira, tanto pela manhã quanto pela tarde e atende usuários com transtornos mentais graves, severos e persistentes. O objetivo do CAPES é atender esses pacientes que são vindos de internação ou passaram por alguma crise, ou então foram diagnosticados pela UBS ou por demanda espontânea no próprio CAPES, e que tenham algum tipo de transtorno mental dentro dessa modalidade de gravidade, grave, severo e persistente. Karine, o mês de setembro é intensificado a campanha do Setembro Amarelo, que é em prevenção ao suicídio. Fala um pouco para a gente sobre esses atendimentos que foram realizados aqui no CAPES, se foi intensificado durante esse mês, e um pouco sobre a campanha que foi realizada aqui dentro da unidade. Nós estamos num mês que é conhecido como o mês de valorização da vida. O objetivo principal da campanha do Setembro Amarelo é mostrar que a nossa vida tem importância, realmente reduzir o número de casos de suicídio. E o CAPES 2, ao longo de todo o ano, não apenas no mês de setembro, ele desenvolve ações de valorização da vida. Como são feitas essas ações? Por meio dos acompanhamentos individuais, onde tem acolhimento do psicólogo, do psiquiatra, de toda a equipe multidisciplinar, e também de ações realizadas dentro das oficinas. Por dia, trabalhado matemática com um determinado profissional, que leva dentro da sua área de abrangência, é aspectos relacionados à valorização da vida. E durante esse acompanhamento, tanto em grupo quanto em individual, são feitas evoluções desses pacientes, a fim de que se perceba algum sinal, e também oriente o paciente quanto a acreditar que a vida é importante. Todos nós passamos por alguma dificuldade, mas quando nós temos apoio, apoio profissional, apoio familiar, apoio social, nós conseguimos superar as dificuldades e manter uma estabilidade emocional. E o CAPES está aqui para isso, para acolher qualquer pessoa que tenha alguma dificuldade e que necessite de um acompanhamento psicossocial. E aqui dentro a gente vai continuar trabalhando, independente do mês de setembro, claro que nós estamos em um mês alusivo a esta luta, mas todos os dias o CAPES trabalha a valorização da vida. Deixar um espaço para você convidar as pessoas para virem ao CAPES, as pessoas que possuem esse tipo de especificidade, para virem aqui para o CAPES para buscar esse atendimento, porque é um momento tão importante para eles, e também para dar esse suporte a famílios, familiares, essas pessoas que precisam dessa vida. Eu gostaria de deixar bem claro que o CAPES, ele, diferente do que se tinha antigamente, uma imagem bem negativa de que aqui é onde vinham os loucos, o CAPES não é isso. Ele é um centro de atenção, ele vai te dar uma atenção necessária para que tenha essa estabilidade psicossocial. É um acompanhamento. Se alguém está passando por algum quadro de ansiedade bem grave, se tem algum transtorno mental que ainda não foi diagnosticado, se necessita de um acompanhamento psicossocial, o CAPES está de portas abertas para acolher. Temos uma equipe preparada, pronta para acolher todos os usuários que necessitarem. Não é apenas com o encaminhamento que a gente recebe. Atendemos também a demanda espontânea. Então, se há alguma dúvida, pode vir ao serviço. Nós tiramos, orientamos, informamos. O nosso regime de atendimento é de acolhimento dia, onde o paciente vem, passa o período conosco, atendemos. Aqui nós temos o lanche, o almoço para esses pacientes, além da medicação que é disponibilizada também para os pacientes, e os atendimentos individuais e coletivos. Então, necessitou desse atendimento, não tem por que ficar em casa sofrendo. É também importante orientar um vizinho, um amigo que necessite. O CAPES vai estar de portas abertas para receber esses pacientes e lutar pela sua melhora. Esse é o objetivo, compensar o paciente e fazer com que ele tenha uma vida normal, possa voltar à sociedade com o seu protagonismo, estando ali, participante, voltando ao mercado de trabalho, e estando bem. Esse é o objetivo. E sabendo que vai ter um momento especial durante essa semana ainda, em alusão ao mês do setembro amarelo, que seria que você falasse um pouco e falasse para a população, convidasse a população também para participar. Certo. Nós vamos ter, sim, um momento especial. Já tivemos aqui no CAPES, o dia D da campanha, mas dia 29, às 17 horas, nós estaremos na Praça da Bíblia. Vai ser um grande movimento em prol da vida. Então, a gente convida você, que é amigo da saúde mental, convidamos todos os pacientes do CAPES, familiares, profissionais, não apenas do CAPES, como também de toda a rede de saúde, para juntos estarmos ali pela valorização da vida. Então, você é nosso convidado, convidada, para estar ali conosco, dia 29, às 17 horas, a partir das 17 horas.